Olá, seja bem-vindo ao canal Vieti Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me o engordo da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, venha em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, filha-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O Céu, vol. 17, 3 de maio de 1926. A vontade divina, bilocando, reina na alma como em sua sede. Estava segundo o meu costume, por me fundir no santo querer divino e dizia Majestade Suprema, venho em nome de todos, desde o primeiro até o último homem que existirá sobre a terra, para dar-vos todas as homenagens, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura vos deve e a fazer-vos todas as reparações de todos e de cada um dos pecados. Agora, enquanto eu dizia isto, o meu amável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me Minha filha, este modo de rezar é só da minha vontade, porque somente ela pode dizer Venho em nome de todos perante a Majestade Suprema Porque com sua onividência e imensidão vê tudo e abraça a todos e pode dizer Não como um modo de dizer, mas na realidade Venho em nome de todos para fazer-vos tudo o que as criaturas vos devem Nenhuma vontade humana pode dizer em realidade Venho em nome de todos Este é o sinal de que a minha vontade reina em ti Então a Luísa estava fazendo essa oração que a gente faz todo dia, né? No início de cada dia, antes das meditações, a gente sempre faz essa oração Para fundir na vontade divina, entregar todos os nossos atos E ela falou aqui, né? Estava segundo o meu costume por me fundir no santo querer divino E ela falava essa oração quando ela estava Essa oração é para fazer a fusão da vontade dela Então a gente faz todo dia essa oração Está no Livro do Céu, essa oração que a gente faz todo dia Nesse trecho aqui, volume 17 Volume 19, 3 de maio de 1926 E aí Jesus falou para ela Só a minha vontade que reza dessa forma Que pode dizer isso Só a vontade divina que vê tudo, né? Porque ela fala assim, a gente fala assim Venho em nome de todos Venho em nome de todos Perante a majestade suprema Este modo de rezar é só da minha vontade E não é só uma forma de dizer Não é só um modo de dizer realmente Isso é pura fé, né? Porque eu estou pensando, Jesus, mas Como é que é isso, né? É pura fé Que é a vontade divina que está em você rezando Falando essa oração para Deus É a própria vontade de Deus bilocada na sua alma Como é o título aqui que vai falar sobre isso Rezando em você E falando venho em nome de todos E a divina vontade que está em você está vendo todas as pessoas Pois é, porque a gente não vê Mas é fé Aí, assim, aí você pensa Mas como que eu vou, né? Acreditar que isso acontece Porque eu não vejo todas as pessoas E venho em nome de todos eles Ante a majestade suprema E aí É possível realmente isso acontecer A vontade de Deus está bilocada na minha alma E a minha vontade ser a de Deus E é Deus que está rezando em mim Realmente isso é possível Não é invenção da nossa cabeça Não é loucura pensar isso E aí a gente entende Aí a gente pensa Não é porque é assim Para isso que nós somos criados Deus não ia revelar tudo isso No livro do céu Falar da vida na divina vontade Falar do fiat dele Revelar tudo isso Se não fosse possível Ele explica várias vezes isso Ele só fala quando ele quer dar o bem E foi para isso que a gente foi criado Então é isso mesmo Nós somos criados para viver com a vontade divina E aí você fala Não, mas como que Pode ser que eu esteja então só Pode ser que seja só um modo de dizer Eu só estou lendo o livro do céu E estou imitando aqui a mesma A mesma oração que a Luísa fez E eu não estou realmente Vivendo com a vontade de Deus Eu só estou Só um modo de dizer Eu só estou imitando Como que eu vou saber isso, né Aí realmente a gente tem que pensar Que não é viver na vontade divina Viver com a vontade divina Não é só realmente rezar É só pegar o livro da Luísa E fazer as mesmas orações que ela fazia Porque isso aí é só ler, né É só saber ler e falar Mas não é só isso Realmente é uma vida Não é só um tipo Uma devoção Que eu vou pegar um livro de orações E rezar Igual a Luísa rezava Não é realmente uma vida prática Tem que colocar em prática Tudo O que Jesus fala no livro do céu Tem que ser real Tem que A vontade humana tem que morrer Porque é ela que é O que impede a vontade divina de reinar É Você ter sua própria vontade E aí existe a vontade de Deus E você Mas a sua está viva E às vezes você até faz a vontade de Deus Segue o que Deus está falando Sabe Cumpre Os mandamentos de Deus Como se fosse uma Uma lei que você tem que seguir Para não ser Não ser Castigado Então você faz a vontade de Deus Por temor Por medo dele Isso não é viver na vontade divina E na vontade divina A vontade de Deus é a mesma que a sua Então você aceita tudo o que acontece Tudo o que acontece Tudo o que está acontecendo Você sabe É a vontade divina E a mesma vontade de Deus é a sua Não existe duas vontades Você quer uma coisa e Deus quer outra Mas você até faz o que Deus quer Mas você realmente queria Não era desse jeito que você queria fazer Você faz assim por medo Por medo de uma Por medo de Por medo de Deus Você tem medo dele Não é por amor É por medo É como se fosse assim Um exemplo Você vive Tem uma Igual eu trabalho em uma empresa E aí tem regras lá Na empresa E por exemplo Uma regra E um exemplo que aconteceu esses dias Uma regra da empresa Pode fazer comércio Dentro da empresa Comercializar qualquer coisa E as pessoas Tem muito Muitas pessoas que Que vendem as coisas lá Tipo Várias coisas Vários produtos E aí uma moça Me falou assim Ah eu estou fazendo promoção Das minhas coisas E não sei o que Você quer ver E eu sei que não pode Fazer comércio Dentro da empresa Aí eu falei assim Ó Eu posso até ver Mas tem que ser lá fora Na hora do almoço Lá fora Do lado de fora Que aí pode Até quando as pessoas Quando a gente pede comida Tipo I-Food Assim comida Que o I-Food Vai lá entregar A gente não pode pagar Lá na portaria Eu tenho que sair Lá pra fora Pra receber a comida E pagar lá fora Porque não pode Fazer comércio Lá dentro Aí eu falei Pra ela assim Ó Tem que ser lá fora Aí ela Ah não É mais seguro A gente fazer Aqui nessa sala Na hora do almoço Eu tranco a porta Ninguém vai ver E não tem problema não Porque lá fora É perigoso Assim Pode passar Passar de assalto Essas coisas né Porque os produtos Ela é meio assim Ela fica com medo De estar mostrando O produto lá E por ser lá fora Na portaria Aí ela Não Vamos lá dentro Porque é só fechar a porta Ninguém vai ver Aí eu penso assim Mas não adianta Pra mim Pode ninguém Tá vendo Pode ser Pode ser que ninguém Nunca veja Mas Não é por causa disso Não é por medo De ser De alguém ver Não é por medo disso Ou de sofrer alguma coisa Não é isso Que eu não vou Fazer isso É porque não pode E a vontade A minha E eu faço isso por Deus Porque Deus Quer que a gente viva É Numa ordem né Tipo assim Em obediência As regras Não é só em obediência As regras Da 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 sociedade Tem tudo a ver Não é que estão fora Da Da vontade de Deus Não é uma coisa A parte assim Tipo assim Se eu Se eu desobedecer As regras lá Da minha empresa Não tem nada a ver Com Deus Isso Não tem nada a ver Com a minha vida Na vontade de vir Tem tudo a ver As regras da sociedade Toda autoridade Na terra Foi dada por Deus Então a autoridade Lá do Do presidente Lá da empresa Foi dada por Deus E se ele coloca Uma regra Escrita Muito clara Se eu não cumprir Eu estou Em desordem Com a vontade de Deus E eu for cumprir Por Deus Não é Aí ela fala assim Ninguém vai ver Mas eu penso Deus está vendo E não é também Por medo dele Por medo de Deus Que eu vou deixar de Que eu não vou fazer Que eu não vou Lá ficar escondida Na hora do almoço Fazendo o que é errado Não é por medo de Deus Que eu não fiz Que eu não for Porque a mesma vontade Que é a dele Eu sei que isso é a ordem A mesma vontade Que a dele é a minha Então é assim A mesma vontade A vontade de Deus Está na sua vontade Você não tem vontade É só a de Deus A sua não importa Você morre pra ela Todo dia E aí realmente Essa oração Vai ser Real Não só Imitar O que a Luísa Está falando Como uma devoção Então tem que ter Muito cuidado Pra não Não ver A divina vontade Como uma devoção Que você Só reza as orações E já está tudo certo É não É na prática Tem que estar atento Vendo a ação O mover da divina vontade Em todas as circunstâncias Em tudo Tudo Aí ela fala E enquanto isso Dizia Em voz alta Meu Jesus Continuava a rezar E eu o seguia E juntos Nos encontramos Diante da majestade suprema Ó como era belo Eu me sentia Eu me sentia diminuindo Mas junto a Jesus E estava toda maravilhada Então ele acrescentou Minha filha Não te admires É minha vontade Que bilocando-se Enquanto reina em Deus Ao mesmo tempo Reina na alma E com seus modos divinos Reza Ama E obra nela Por isso Nos é impossível Não estimar Não amar Não escutar Nossa vontade Bilocada na criatura É mais Só ela nos leva Como enregaço Nossa alegria A felicidade O amor Que transbordou De nosso seio Em nossa obra Diesta da criação Repete-nos a festa Renova-nos A alegria Que sentimos Ao criar Tantas coisas belas Dignas de nós Como não amar aquela Que nos dá a ocasião De bilocar Nossa vontade Ao fazê-la reinar nela Para nos dar amor Adorações Glória divina Por isso Viver meu querer É o prodígio Dos prodígios Porque o tudo Está na vontade Tanto em Deus Como na criatura Quantas coisas Nós podíamos fazer Mas como não as queríamos Não as fizemos Quando as queremos Somos todo amor Todo poder Todo olho Mãos e pés Em suma Todo nosso ser Vem concentrado No ato Que quer fazer Nossa vontade Em vez disso Se a nossa vontade Não quer Nenhum dos nossos Atributos se move Parece que não tem vida Para tudo Que não quer fazer A nossa vontade Assim que ela Tem a supremacia O domínio Sobre o nosso ser E é a dirigente De todos os nossos Atributos E a nossa vontade Também Gente É a vontade Que reina É a vontade Que é o que Que nos move Só que aí A vontade divina Move os atributos De Deus E a nossa vontade Se a gente está Com a nossa vontade Separada Da vontade de Deus Se a nossa vontade Humana que reina Ela vai mover Nossas paixões Ela vai mover Tudo que a gente Vai fazer Ela vai mover Nosso corpo Para poder satisfazer Nossas paixões Ela vai mover Nossos pés Para ir em direção Ao que é A nossa própria satisfação A vontade humana Ela é egoísta Ela só pensa Em si mesmo E ela vai te mover A fazer coisas Para você Só pensando em você Só pensando No seu próprio umbigo E todas As suas capacidades Mentais Dons que você tem Capacidade De andar De falar De ouvir De pensar Tudo isso Que Deus Que te deu Toda essa vida Que você tem A sua vontade Vai mover você A usar Tudo isso Para o seu próprio Benefício Você vai viver Totalmente afundada Nos vícios Nas paixões Agora se você Vive na vontade divina A vontade Que reina em você É a de Deus E aí ela vai mover Tudo isso Que você tem Todas as potências Que Deus Que foi Deus Que te deu Sua inteligência Sua memória Sua vontade E os seus sentidos Para fazer o que Deus quer E o que Deus quer É sempre pensar Ele sempre pensa De forma universal Ele sempre pensa No outro É sempre doação Caridade Então É a vontade Que é tudo Tanto para Deus Como para o homem Quando a gente Quer fazer uma coisa Você move Céu e terra Para fazer Quando você tem Vontade de fazer Você move Céu e terra Você se doa Você é todo amor Todo olhos Todo olhos Para fazer Quando você Por exemplo Deus me lembrou Agora Quando eu Tive meu filho Recém Meu segundo filho Ele Ele nasceu Prematuro E ele nasceu Muito pequeno Com 1,9 kg E eu já sabia Da importância Do leite materno Que o leite materno Tinha muitos nutrientes E foi feito por Deus Então eu sabia Da importância Do leite materno Para todo bebê Eu já tinha amamentado Meu primeiro filho Eu sabia Que eu tinha Eu era assim Tinha Condições de dar Muito leite Como eu dei Da outra vez E eu tinha acabado De ter O outro filho Tava pequenininho Também Tinha acabado De desmamar Ele engravidei Desse segundo E aí eu sabia Da importância De amamentar Esse meu filho Prematuro Com leite materno Então Eu Mas como ele Nasceu prematuro Era difícil O leite descer Por causa do Não estava na hora Ainda Mas eu tinha Uma vontade Tão grande De amamentar ele Uma vontade Que eu tinha Que eu só queria Saber disso Eu só coloquei Na minha cabeça Eu vou amamentar ele Com o meu leite Porque é isso Que vai ajudar ele A se recuperar melhor Ele estava com infecção Fortíssima Muito forte No pulmão E eu sabia Que meu leite Era o mais Indicado Para poder Ajudar ele A se fortalecer Para poder Ter anticorpos Tudo mais Para poder sair Dessa E a minha vontade Era muito grande De amamentar ele E eu fiz Esse leite Sair Fiz esse leite Sair Claro que foi Deus Mas eu falo assim Eu me entreguei Para isso De uma forma Que eu não Eu tinha acabado De ter cesárea Então eu estava Sentindo muita dor Estava toda cortada E tudo De resguardo Mas eu não vi Nada disso Eu só queria Dar o leite Para o meu filho Eu esqueci Minha dor Eu esqueci Meu sono Eu esqueci Eu esqueci Do outro filho Não Mas assim Eu tive que Sacrificar o tempo Com o meu outro filho Que estava bebezinho Bebezinho Então eu tive Que me sacrificar Muito para fazer isso Mas a minha vontade Era tão grande Que eu passei Em cima de tudo E eu tive que Aprender a tirar O leite Ordenhar O leite Com a mão Porque ele estava Internado Na UTI O leite Se o bebezinho Mama Ele desce rapidinho Mas o meu bebê Não mamou No meu seio Para poder o leite descer Quando o bebê Coloca É uma coisa incrível Que Deus faz Uma coisa linda Quando a mãe Pega o bebê No colo Que o bebê Suga a primeira vez O seio da mãe E o leite desce Por causa da ocitocina Do hormônio Que produz ali E o leite desce Mas não teve isso Eu não tive Não podia pegar ele No colo Então teve que ser Forçar um pouco Assim Tirar com a mão Aí tem As enfermeiras Ensina e tudo Mas doía muito Era muito difícil Mas a vontade É o que manda Se você tem vontade Você faz Então é isso que Deus Está falando aqui Aí ele fala Por isso A maior coisa Que podíamos dar A criatura Era a nossa vontade E se você tem Essa vontade E é a de Deus Tudo que você Vai mover Vai ser para isso E esse ato Vai ser divino E nela Concentrávamos Todo o nosso ser Poderia o amor Ser mais intenso Um milagre Mais intenso Que isso É mais Por quanto pudéssemos Dar a criatura A nós Nos parece nada Em comparação De dar Nossa vontade Reinante E dominante Nela Porque nas demais Coisas que podemos Dar São os frutos De nossas obras De nossos domínios Em troca de dar Nossa vontade Não são os frutos Mas a nossa Própria vida E os nossos Próprios domínios Quem tem mais valor Os frutos Ou a vida Certamente a vida Porque com dar A vida Do nosso querer Damos ao mesmo tempo A fonte De todos Os nossos bens E quem possui A fonte dos bens Não tem necessidade Dos frutos E se a criatura Nos desse tudo Fizesse os maiores Sacrifícios Mas não nos desse Seu pequeno querer Para fazer reinar O nosso Nos daria sempre Nada É mais Quando as coisas Não são produzidas Por nosso querer Por quão grandes Sejam Olhamos para elas Como coisas estranhas A nós E que não nos pertencem Aqui A Luísa estava admirada Na época Que Jesus estava rezando Com ela E ela seguia Ele juntos Ele se encontra Diante da majestade Suprema E todas as coisas Ficavam investidas Pelas palavras E pelos atos De Jesus E como a vontade Divina se encontrar Por toda parte Em cada coisa Por toda parte Se ouvia repetir Suas palavras Criadoras Suas adorações E tudo o que fazia E ela estava Admirada por isso Aí ele falou Minha filha Não te admires É minha vontade Que bilocando-se Enquanto reina em Deus Ao mesmo tempo Reina na alma Enquanto a vontade divina Reina em Deus Ela reina na alma Que vive com ela Que quer essa vontade divina E essa vontade divina Reza Ama E obra nela Reza na criatura Então era isso Que estava acontecendo A divina vontade Estava rezando Na alma da Luísa Bilocada na alma dela Como está Em sua própria sede Em Deus A divina vontade Estava bilocada Na alma da Luísa E rezando E aí acontece isso Com a gente Não só com a Luísa Estou falando da Luísa Mas acontece com todas As almas Que querem viver Na vontade divina E ler o livro do céu Que tem esse conhecimento E quer viver Com a vontade divina Acontece isso A divina vontade Se biloca E a vontade Que reina em você Que é o que domina O que faz tudo É a de Deus É a divina No lugar da sua humana Fica a divina E aí tudo que você faz Se você reza Se você ama Se você trabalha Se você respira Todo ato que sai De você é divino Porque é a vontade divina Que está bilocada Na sua alma Por isso Nos é impossível Não estimar Não amar Não escutar Nossa vontade Bilocada na criatura Porque é o próprio Deus Rezando Só que na sua alma É mais Só ela nos leva Como enregaço Nossa alegria A felicidade O amor que transbordou De nosso seio Em nossa obra Diestra da criação Repete-nos a festa Renova-nos a alegria Que sentimos Ao criar tantas coisas Belas Dignas de nós E você volta Para a ordem Primordial da criação Foi para isso Que nós fomos criados Para a divina vontade De se bilocar E viver em nós Na nossa alma Como não amar Aquela que nos dá A ocasião De bilocar Nossa vontade Ao fazê-la Reinar nela Para nos dar amor Adorações Glória divina Por isso Viver em meu querer É o prodígio Dos prodígios Porque o tudo Está na vontade Está vendo aqui Isso aqui é muito Importante entender O tudo Está na vontade Tanto em Deus Como na criatura Nós somos imagem Semelhança Dele Gente Tudo está na vontade O tudo está na vontade Como eu estava falando Se você quer fazer Uma coisa É isso que precisa É isso que precisa Até as coisas O que você vai fazer Você só faz Se você tiver vontade Se você viver Sua vida Se arrastando Você não faz nada Se você tem vontade De trabalhar Você vai lá e trabalha E você trabalha Com amor Com Né Quando você fala assim Eu estou com vontade Quando a gente faz Uma coisa assim Com muita dedicação Com muito cuidado Com Com aquela energia Quando você tem vontade Você coloca energia Para fazer Até na sua voz Até no seu jeito De se expressar De andar Até no seu jeito De andar Você demonstra Que você está Com vontade de viver Uma pessoa Às vezes Que está muito Depressiva Que está muito assim Desanimada Com a vida Que perdeu O sentido De viver Até a forma Como ela anda Como ela fala Demonstra Que ela não está Com vontade De viver A forma Como ela olha Como ela sorri Como ela fala Como ela gesticula Mostra Que ela não está Com vontade De viver E a mesma coisa Quando você tem Vontade De viver Você tem Energia Porque você Quer viver Você quer fazer Você quer fazer Acontecer Você faz as coisas E as coisas Andam Vai para frente Porque você Quer fazer Você quer fazer Quer Quer arrumar Sua casa Se você Sua casa Está toda Bagunçada E você Está com vontade De arrumar a casa E nesse dia Que você está Com vontade De arrumar Sua casa Sua casa Fica brilhando E você nem vê O dia passar Porque você tem Vontade De fazer Mas agora O dia que você Tem que ir lá Obrigada Você vai Porque Igual você está Trabalhando Aí Nossa Meu colega Falou uma coisa Esse dia Eu falei Gente Que vida é essa Meu Deus do céu Que situação Ele falou assim Eu já chego aqui No trabalho Com vontade De ir embora Eu já chego aqui Com vontade De ir embora E eu pense Olha que situação Que vida Que sofrimento Que vida Mais Sem graça Porque você Está num lugar Que você tem Que estar Porque você tem Que pagar Suas contas Todo mundo A gente tem Que trabalhar Para poder Nos manter Aqui Essa é a vontade De Deus Não tem nada De É divino Isso O trabalho Foi o que Deus Falou Lá no Éden Consulou Do seu rosto Para ganhar um pão Então é a vontade De Deus Foi a A ordem de Deus A vontade dele Então a gente Vai por Deus E faz isso por Deus Pensando em Deus E eu não chego No meu trabalho Já com vontade De ir embora Eu vou Com o meu trabalho Eu vou Com a vontade De Deus Eu vou Porque Deus Quer que eu vá E eu vou E faço Tudo que eu tenho Para fazer E sem querer Ir embora Sem ficar Nossa Eu não queria Nem estar aqui Não queria nem Ter saído De casa Já passou Então a pessoa Fica se arrastando Aí faz as coisas Sem vontade E não faz direito Quem faz as coisas Sem vontade Acaba Ou sendo Muito Infeliz Sendo muito Infeliz Ou fazendo as coisas Malfeitas Malfeitas Manda seu filho Arrumar a cama E ele não está Com vontade de arrumar Ele arruma tudo Então tudo está Na vontade Tanto em Deus Como na criatura Quantas coisas Nós podíamos fazer Mas como não as queríamos Não as fizemos Quando as queremos E é a mesma coisa Para a gente Quando Deus Quer fazer uma coisa Ele é todo o amor Todo o poder Ele coloca todo o amor Todo o poder Todo o olhar dele Tudo Todo o ser dele Ele vem concentrado No ato Que quer fazer Nossa vontade Ele está falando Quando ele quer Fazer uma coisa Ele se dá inteiro Para fazer aquilo E a gente é a mesma coisa Quando a gente Quer fazer algo Você se entrega Para fazer O que você quer fazer Só que o problema É que A gente foi criado Para viver Com a vontade de Deus E ter essa mesma Vontade dele Então o que ele quer fazer Ele quer que a gente Se uma com ele Tenha a mesma vontade dele E faça junto com ele E esteja inteira Ele fazendo O que ele quer Igual eu Eu vou trabalhar O que eu penso É Deus que quer Que eu esteja aqui Então eu vou Com a vontade dele E eu vou fazer Tudo que tem para fazer E eu tenho energia Para fazer Força Para fazer Ânimo Para fazer Que vem de Deus É ele que quer fazer Então ele é todo o amor Todo o poder Todo o olho Todo o ser dele Concentrado naquele ato Mas a vontade dele Bilocada na minha alma Para fazer O que eu vou fazer É ele fazendo E aí você faz Não é que você Vai ser perfeito Não é isso Não tem perfeição Humana Não é assim Ah eu vou Então já que é Deus Que está em mim A vontade dele Está bilocada na minha alma Quando eu for trabalhar Então Eu vou ser destaque Sempre na equipe Todo mundo vai me admirar Vai me achar linda E tudo que eu fizer Tudo vai ser eu Que vou resolver Eu vou ser a mais inteligente Mais poderosa De tudo E eu vou ser a solução Para todos os problemas De todo mundo Da empresa inteira Não é assim Não é assim Às vezes você vai ser um nada Você só vai fazer O que Deus quer Você vai ser todo o olho Mãos, pés Todo o ser Para fazer o que ele quer Mas é o que ele quer Não é o que você quer Não é assim Não é humano Não é pensamento humano Não é planos humanos É assim Você vai ser uma pessoa ordenada Vai ser uma pessoa Que vai estar de acordo com Deus Você vai ser o espelho dele Então ele é ordenado Ele é justo Ele é transparente Ele é amor Ele é caridade Ele é justiça Você vai ser tudo Você não vai ser Tipo esse exemplo que eu dei Não vai ser o tipo de pessoa Que fala assim Ah tá, então vamos lá Escondido, né Fazer comércio Ninguém vai ver mesmo Vamos fazer bem escondido Que ninguém vê A gente tranca a porta E tá tudo bem Deus não é assim Jesus não é assim Deus não é assim Então você Ele é uma vontade só Ele não é desobediente Ele não é desordenado Ele não é mentiroso Ele não é enganador Ele não é corrupto Isso aí Ele não é Você sabe que ele não é gerir Ele é certinho Então as pessoas Então as pessoas vão nem querer A mulher vai ficar Eu não me importo O que ela fala Ah, ela é muito chata Ela é cheia de coisa Ninguém se importa Ninguém vai ver Não sei o que que tem Eu sei que vai ver Eu não me importo Vou fazer isso Então é assim Tudo está na vontade Tanto em Deus Como na criatura E quando Deus Quer fazer uma coisa Ele é todo Pra aquilo E a gente também É a mesma coisa Só que a gente tem Que ser todo Pra fazer O que Deus quer Foi pra isso Que a gente foi criada E o que Deus quer É sempre o bem O amor A ordem Isso tudo Tudo que ele faz É lindo Tudo que ele faz Não que seja lindo Assim Nossa, Deus é lindo Tudo que ele faz É lindo Ele nunca corrige E aí você pensa humano Aí você vai Ah, então se eu for Vivendo a vontade divina Eu só vou ser amor É mansidão Não é isso Não é virtude Às vezes você vai brigar Com alguém Vai 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 chamar atenção Vai corrigir alguém Com certeza Porque se Dependendo da funcionalidade Que você tem No mundo Tipo Seu filho Por exemplo Você vai corrigir Você vai corrigir Seu filho Esse é divino Então tudo está Na vontade Tudo está Aí ele fala Em vez disso Se a nossa vontade Não quer Nenhum dos nossos Atributos se move Parece que não tem vida Para tudo que não quer Fazer a nossa vontade Então Deus Se ele não quer Fazer uma coisa Ele nem Nem se move E a mesma coisa A gente Quando a gente Não quer uma coisa A gente não se move Para fazer Mas quando você Quer Você faz tudo Você passa em cima De dor Em cima De respeito Assim Não se importa Se as outras pessoas Não vão com você Você vai Assim mesmo Sozinha Você vai Move tudo Todos os seus Suas potências Todos os seus dons Todos os seus Seus sentidos Para fazer isso E é para a gente Fazer isso Para Deus Para fazer o que Ele quer Igual ele quer Que a vontade dele Seja conhecida Você faz de tudo Para isso acontecer Ele pede Você Se doa Para fazer Então a minha vontade Se a nossa vontade Não quer Parece que não tem Vida para tudo Que não quer Fazer a nossa vontade Assim que ela Tem a supremacia O domínio Sobre o nosso ser E é a dirigente De todos os nossos Atributos A vontade É aqui a dirigente Dos atributos É a dirigente Do ser divino E também A vontade É a dirigente Do homem Só que tem que ser A vontade divina Porque se a vontade Humana É a que é a dirigente Sua Da sua alma Sua vontade humana Ela é cega Ela é egoísta Ela não pensa No universal Não Ela só pensa Em si mesmo E ela faz de tudo Para se satisfazer Ela 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 tem medo De Deus Ela não entende Deus Ela é cega Então A que tem A mesma vontade A vontade Que domina O ser divino Tem que ser A mesma vontade Que te domina A mesma vontade Que domina O criador Que é o domínio Sobre o criador Que é a vontade divina Tem que ser O domínio Sobre a criatura A mesma Por isso A maior coisa Que podíamos dar A criatura Era a nossa vontade Está vendo Quando ele nos criou Ele criou a gente Para ter a vontade dele A mesma vontade Que domina ele Ser a que domina a gente Que dirige a gente Imagina a gente Que coisa mais linda A mesma vontade A mesma vontade Que dirige os atributos De Deus É a que dirige As nossas potências A nossa vida Os nossos dons Os nossos sentidos A nossa inteligência Nosso pensamento A mesma vontade Que dirige Deus É a que nos dirige Tem que ser assim Tem que ser assim Tem que ser a vontade Do criador Ele é o criador Criador de tudo Ele que sabe de tudo Imagina gente Se tem um Que situação Imagina uma situação assim Como seria absurda Uma pessoa que idealizou Um projeto De construir um carro E ele que idealizou tudo Ele que pensou tudo Ele estudou tudo Ele é o criador Do projeto do carro Ele é o engenheiro Ele é o design Ele é tudo E ele que criou tudo Ele que planejou tudo Ele pensou no material Ele pensou no design Ele pensou na mecânica Na elétrica Em tudo Ele que é o criador Do projeto Só que ele precisa De um Um operário Uma pessoa que só vai fazer A operação mesmo De montar as peças Porque ele é o engenheiro Ele não sabe montar Ele sabe Programar Desenhar E pensar Mas tem que ter uma pessoa Que Que vai montar Para ele fazer A parte operacional Aí quando essa pessoa Vai fazer a parte operacional Ela tem que seguir Exatamente A vontade Do criador Daquele projeto E não sair Daquela lógica Ali dele Ele falou que Por exemplo O material Do motor Tem que ser Um metal X Um metal tal Não sei o nome Aí na hora Que o operário Vai fazer Ah eu não vou Seguir o que Esse cara Que está falando Não ele não sabe De nada Não Eu vou colocar Outra coisa Aqui no lugar Essa peça aqui Eu não vou colocar Desse jeito não Eu vou colocar Da minha cabeça Eu acho que Não vai ficar bom Desse jeito E começa a colocar Defeito Um monte de coisa E faz tudo ao contrário Do que o cara falou Do que o idealizador falou E aí o carro Não funciona Na hora que fica pronto Fica horrível Todo cheio de defeito Não funciona Fica ridículo Aí Tem lógico Um negócio desse O cara foi contratado Para poder fazer Só seguir O plano Lá do Do que sabe Ninguém é que sabe É a mesma coisa Assim Quando vai construir Uma casa O pedreiro Aí tem O O engenheiro civil O engenheiro O engenheiro civil Faz o engenheiro civil E o arquiteto Faz o projeto Da casa Aí o engenheiro elétrico Faz o projeto elétrico O engenheiro tal Faz os projetos O pedreiro Quando ele vai fazer A casa Ele tem que seguir Exatamente O que está no projeto O que está O que o engenheiro fez Porque o engenheiro estudou O engenheiro Que tem o conhecimento Para fazer projeto E para dizer Onde é que tem Que está o cano O negócio Cada parte Ele que mediu Ele que fez O estudo do solo Ele que sabe Quanto que tem que aterrar Como que tem que ser A base da casa Ele que sabe Porque ele tem Um conhecimento Aí o pedreiro Se vai fazer a casa E muda tudo Ah esse engenheiro Não sabe de nada Vou fazer aqui Do meu jeito É um absurdo Não é assim Ele tem que ter Humildade para entender Eu não sei Eu sou pedreiro Eu sou pedreiro Eu não sou engenheiro Eu nunca estudei Eu não sei Avaliar esse solo O que esse solo Foi avaliado Eu tenho um laudo Aqui eu tenho que seguir Exatamente o que está aqui Porque senão A casa vai cair depois Vai ter rachadura Vai ter não sei o que Então ele tem que ter Humildade para saber E a mesma coisa é a gente Deus é o criador Eu tenho que ter humildade Para saber Eu sou criatura Ele que sabe Ele que me criou Então ele sabe exatamente Como que ele me criou O que é para eu fazer Como que eu devo seguir Com que vontade Que eu tenho Qual a vontade Que eu tenho que ter Só que ele me deu liberdade E eu tenho que saber disso também Eu sou livre Mas eu tenho que ter A humildade de saber Foi ele que criou tudo Eu não criei nada Ele que criou tudo Eu não me criei Eu fui criada Então eu tenho que ter Humildade de reconhecer E a vontade que Que domina esse ser Que fez tudo É uma vontade divina E ele falou Que a mesma vontade dele Tem que ser a que me domina Que é a mesma Que dirigir Ele tem que me dirigir Ok Vou seguir o plano Então é assim Uma comparação Então o pedreiro vai falar Tá bom O engenheiro que sabe Eu vou seguir exatamente O que ele está falando E vai dar tudo certo Mas se eu não seguir Eu sei que vai dar errado Porque eu não tenho conhecimento Eu sei fazer Mas não tem como Eu pegar e Querer mudar tudo O que ele fez Porque eu não tenho conhecimento Por isso a maior coisa Que podíamos dar A criatura Era a nossa vontade E nela Concentrávamos Todo o nosso ser Poderia o amor Ser mais intenso Um milagre Mais intenso Que isso É mais Por quanto pudéssemos Dar a criatura A nós nos parece Nada em comparação De dar nossa vontade Reinante e dominante Nela Que é a vontade divina Que faz tudo Que Deus falou Tudo que O que dirige Ele é a vontade dele Tudo que ele fez É a vontade dele Que é a fonte Que ele falou Tudo Tudo está na nossa vontade Tudo está na nossa vontade Então tudo que ele fez Foi a vontade dele Que fez Então se ele Se ele der tudo Para a gente Não seria nada Em comparação Com dar a própria vontade dele Que é a que faz tudo Se ele der a vontade Se ele der a vontade Ele está dando ele todo Ele mesmo Não só as obras dele Não os frutos Do que a vontade dele faz Mas ele mesmo A fonte Mas a nossa própria vida E os nossos próprios domínios Quem tem mais valor Os frutos ou a vida? Certamente a vida Porque com dar a vida Do nosso querer Damos ao mesmo tempo A fonte De todos os nossos bens E quem possui A fonte dos bens Não tem necessidade Dos frutos E se a criatura Nos desse tudo Fizesse os maiores sacrifícios Mas não nos desse Se o pequeno querer Para fazer reinar o nosso Nos daria sempre nada É mais Quando as coisas Não são produzidas Por nosso querer Por quão grandes sejam Olhamos para elas Como coisas estranhas A nós E que não nos pertencem Porque as coisas Que o ser humano faz Ele tem um egoísmo Um interesse próprio E Deus E Deus não reconhece Porque ele não tem egoísmo Ele não tem Ele pensa só Em dar Em dar Amar Ele só pensa Ele só é amor Bondade Justiça E o ser humano Quando vai fazer Alguma coisa Sempre tem algo Por trás Assim Um interesse Um egoísmo Depois eu estava pensando No que Jesus Me havia dito E dizia entre mim Será possível Tudo isso Que o divino Querer chegar até Bilocasse Para reinar na criatura Como em sua própria sede Em seu seio divino Então a Luísa Estava assim Como pode E a gente às vezes fica assim Meu Deus É muito grande Para o Senhor Como assim A fonte De tudo A mesma vontade Que reina Que dirige Deus Dirige o ser humano Como assim É muito grande Não cabe na nossa cabeça Isso Será possível Tudo isso Que o divino Querer chega A Bilocasse Para reinar É porque Eu penso assim Se Deus quer Ele que quer isso E ele fala O que ele quer Acontece Então Realmente a gente Fica pensando Meu Deus É muito grande Mas é isso Que ele quer A pura verdade Só A única coisa Que faz isso Não acontecer É a nossa própria vontade É a gente não querer Que isso aconteça É o que ele falou Se a criatura Não me desse O pequeno querer Para reinar o meu É isso que ele quer Ele quer tudo Nós Quer a vontade Que é tudo Ele quer o nosso tudo Como ele falou Tudo está na vontade Tanto em mim Como no homem Eu quero dele Tudo Eu quero a vontade dele Porque se ele Se a gente Tem a vontade Se a nossa vontade Está nisso Você se entrega Totalmente Se a sua vontade É viver na vontade divina Você vai ser Todo o olhos Todo o amor Todo o seu ser Para isso acontecer Que é a mesma coisa Que Deus falou dele Aí ele falou Minha filha Você sabe Como isso acontece Que a minha vontade Fica bilocada na alma Como Em mim mesmo Suponha um pequeno E pobre Tugúrio Se fosse uma casa Um Tugúrio Tugúrio É uma habitação Pequena e pobre Talvez tem uma imagem Um Tugúrio Tugúrio Um Tugúrio É assim Olha Uma habitação Pequena e pobre Um Tugúrio Pobre Está vendo Bem pobre mesmo Um Tugúrio Casinha bem simples Nem simples Essa aqui ainda está bonitinha Mas é um Tugúrio Uma casinha pequena Uma coisinha bem simples Bem pobre mesmo Onde um rei Agora um rei Um rei Levado por amor A este antro Quer habitar dentro Imagina Um rei Poderoso Lindo Quer habitar Nessa casebre Agora eu vou colocar aqui Um palácio Que é onde o rei Habita Palácio Ele vai sair É um palácio Bem bonito O rei Por amor Ele sai desse palácio Por exemplo Desse palácio Deixa eu ver Se não está ali É Um rei habita nesse palácio Ou então até mais bonito Que esse Bem bonito mesmo E ele por amor Vai e fala Eu vou sair do meu palácio E vou habitar Numa casinha assim No Turgulho Cadê o Turgulho Não sei se daqui está Sujo É uma casinha É uma casinha bem simples Sulho Turgulho Uma pequena casa Pobre Pequena casa Aí ele sai Aí ele sai desse Desse palácio Por amor E quer habitar Nessa casinha Bem pequena Bem pequenininha Por amor Por amor É este antro Que é habita dentro Então é o O antro Turgulho A casinha pequena É o homem É a nossa alma Ele quer habitar Por amor Porque ele criou Ele criou A nossa alma Para isso Para ter esse relacionamento Com a gente De filhos A uns filhos dele Assim que Desde dentro Daquele antro Se escuta A voz do rei Partem as ordens Do rei Saem suas obras Dentro daquele Pardieiro Estão Pardieiro As palavras Que ele usa em graça Pardieiro Estão os alimentos Adequados Para alimentar O rei A cadeira Para sentar-se Digna dele Assim que o rei Nada mudou A cadeira Peraí que eu vou terminar De ler A cadeira Para sentar-se Digna dele Assim que o rei Nada mudou Do que convém A sua real pessoa Só mudou O quarto Da habitação real Por sua vontade Com grande prazer Escolheu a favela Favela Turgulho Antro Antro Pardieiro É uma casinha Bem pequena Um casebre Assim Coisa bem Só que numa favela Só que nessa favela Aqui Essa casinha Está bonita Nessa Nesse casebre Aqui Lá dentro Aqui no palácio do rei Lá tem uma cadeira Bem chique Para ele sentar Ele come alimentos requintados Água limpinha Fresquinha Da fonte Cristalina Ele come os alimentos Mais requintados E tem uma cadeira Muito chique De onde ele fala De onde ele despacha Onde ele faz os decretos As obras dele Mas ele quer mudar Desse palácio Que por amor E quer ir Para esse casebre Só porque Lá dentro desse casebre Ele quer ter A cadeira dele Ele quer ter Os alimentos requintados A água cristalina Nas roupas dele Aqui dentro Só mudou O palácio Aqui Mas Lá dentro Tem as coisas dele Aí Esse casebre Aqui É o homem Só que lá dentro Deus quer ter A cadeira Para ele sentar Que é a nossa vontade O lugar Onde ele fica Onde ele fica Na nossa vontade O lugar Que ele quer Que a gente ceda Para ele É a vontade Porque a vontade Que é tudo No homem Se ele tem Nossa vontade Ele tem tudo Então é esse lugar Que ele quer sentar É a cadeira dele O Ele vai ficar Despachando as coisas O alimento Que ele vai comer É a vontade dele É a própria vontade dele Que é o alimento Os atos Que ele vai fazer As coisas Que ele vai falar Os pensamentos Que ele vai pensar Na sua mente As palavras As palavras Que vai sair Da sua boca Que é ele Da vontade dele Ele que vai habitar E vai dominar tudo Então É Só mudou o quarto Só mudou o quarto Mas lá tem a cadeira Para ele sentar A digna dele Que é a nossa vontade Assim que o rei Nada mudou Do que convém A sua real pessoa Só mudou o quarto Por sua vontade E com grande prazer Escolheu a favela Com grande prazer Escolheu a favela A pequena favela É a alma O rei É a minha vontade A vontade divina Que senta Na vontade humana Que é essa cadeira Do rei Quantas vezes Escuto a voz De minha vontade Que implora Que fala Que ensina No pequeno favorzinho De sua alma Então quando ele ouve A sua voz É a voz da vontade dele É a vontade dele Que está te movendo E você está falando Quantas vezes Vejo saem minhas obras E governo Vivifico E conservo Todas as coisas criadas Desde seu pequeno barraco Minha vontade Não leva em conta A pequenez Mas bem Ele agrada Sumamente Ele não se importa De ficar lá Na favela Ele fica Ele agrada Porque tem que amar Muito mais Porque ele se satisfaz Em amar E quando ele tem que Amar Ele tem que Ele tem que Ele tem que Fazer isso Dentro de uma De uma Um ser menor Ele tem que Se Se Desdobrar Para fazer isso Porque Ele dentro dele mesmo Ele é imenso A vontade dele é imensa Mas ele agora Com essa vontade imensa Ter que Que se Ter dentro de você Tão limitado Tão pequeno Então ele tem que amar Muito mais Se doar muito mais Para poder Se adaptar Imagina o amor Imagina o amor O amor Desse rei Que sai Desse palácio Para vir Para vir Para vir Para esse casebre Imagina Quando ele tem Que amar Essa pessoa Realmente Imagina Que um rei Tem Um amigo Que mora Imagina O rei Agora mesmo O rei Ele O rei E ele tem Um amigo Que mora Nessa casinha Aqui Aí ele sai Lá desse palácio Aqui E vai visitar Um amigo Nessa casinha Imagina o amor Que ele tem Por esse amigo Ele vai se sacrificar Sair do palácio Dele tão grande Tão imenso Para vir aqui Visitar o amigo E ficar aqui Dormir aqui E falar Eu quero morar aqui Não quero mais Ficar lá Sozinho No meu palácio É morar aqui Só que ele é Deus Aí ele está Tanto no palácio Quanto no casebre Na favela Ele fica nos dois Me biloca Ele é onipresente Ele pode estar Em vários lugares Ele está Em vários lugares Ao mesmo tempo Minha vantagem Não leva Enquanto a pequenez Mas bem Lhe agrada sumamente O que vai buscando O que busca É o absurdo O domínio Porque com absoluto domínio Pode fazer o que quer E pôr o que lhe agrada Ele lê Ele fala assim Eu posso até Eu venho morar aqui Só que eu quero Que tudo seja meu Gente Imagina se você não vai dar Para ele tudo Olha a casa Que é Pode levar Tudo o que você quiser Pode colocar O que você quiser aqui É tudo seu E ele que criou a casa Ele que criou A casa já é dele Só que ele deu liberdade Para a pessoa Para esse amigo Ele que criou Ele ainda perguntou Eu posso entrar Eu posso entrar Na sua casa Aí ele vai falar Claro que pode entrar Foi você que me Foi o senhor que me deu Essa casa É toda sua Pode ficar aqui Quanto tempo o senhor quiser É tudo seu Todo Tudo Cada pedacinho Dessa casa é seu Pode fazer o que o senhor quiser Vamos mudar o que o senhor quiser Fazer o que o senhor quiser Para cá Assim é a nossa alma Foi ele que criou É dele É dele Só que ele nos deu liberdade Para deixar ele dominar Ou não Porque ele quer A sua liberdade Porque isso é amor Não é forçado Não é nada forçado Senão seria amor Né Seria um Não sei o que Então é isso Muito lindo esse trecho Muito incrível Estivemos e sempre Estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filha de Jesus Eu confio em vós Amém